Vou forçar a comp que falei para o Yoda fazer, pode ser? Vamos forçar e ver se dá certo. O bom é assim, eu não gosto de forçar comp, geralmente eu espero vir um setup bom, vim peça 2 cedo e tal, mas esse jogo aqui eu vou forçar. Porque tem uns 4 jogos que eu estava falando que eu ia fazer e nunca vem os bonecos, agora vem os bonecos pelo menos. E o jogo que é realidade, esses são os únicos 2 bonecos que você vai ter no jogo. Putz, mas esse pau o jogo que é Dracoma, mano. Ai, mas ai tu ta me deixando na dúvida, jogo. Ai o jogo ta me deixando na dúvida, porque ele me deu... Ele me deu um bagulho aqui muito cedo, mano. Mas eu vou fazer o EZ, eu vou fazer o EZ. Eu falei que ia fazer o EZ, eu vou fazer o EZ, vai. Ele me deu tipo, mano, ele me deu 3 Dracomante muito cedo, velho. É muito forte o Dracomante com o Swain, eu tinha até Guinso pro Swain já. Mas não, vou fazer, vou ter a build perfeita, pois é, vou fazer, velho. Se alguém forçar essa compra eu vou ficar puto. Olha lá o cara já, ó. Dois Tariki, duas Karma, uma Leona, um Twitch, dois Tariki, Tariki 2, Tariki, Tariki 2, Leona. Tá vendo, velho? Tipo, o EZ é muito forte, tá todo mundo fazendo essa porra, velho. Por isso que eu falei em elo baixo assim, se os caras não tão fazendo, é muito roubado, velho. Qual dos dois é o bait? Eu acho que essa compra aqui é o bait, que é o mais disputado, velho. Aqui separa Swain 100%, velho. Tipo, se eu estivesse jogando esse jogo aqui pra ganhar, eu ia pra Swain, mano. Porque é muito mais forte e... É muito mais forte e eu já tinha Guinso. Que é o Cetatoplat 2. Qual a compra do EZ? Vou mostrar pra vocês esse jogo. Você tá jogando pra perder? Não, eu tô jogando pra ensinar uma compra pro chat. Só que não é a melhor compra que eu poderia fazer esse jogo, de acordo com o que veio. Tô jogando pra ensinar vocês, aprecie. Deixa eu postar o TikTok. É isso aí. E aí É isso aqui. E aí E aí E aí Oi. Vai dar nem massa. Minha carteira tá lá na sala? Uhul, mas é agora! Vígios da série AP vai pro canal? Vai! É... Não quer mais nada? Tipo... Sei lá, alguma coisa? O mercado tem frutos? Acho que não Comprar um colarzinho pra mim Ou alguma coisa pra beber, tipo um suco natural Ah, passa no padrinho Pede um suco de abacante para relar pra mim Tchau, murchando Aqui ó, como eu tô com um item de Pandora Eu posso ir pro item que eu quero Que tipo, eu quero gota Ou eu posso ir só pro campeão mais caro Que seria um campeão level 3 Mas como tem um item que eu quero e a gota É a melhor opção, porque eu ganho 3 de ouro fazendo isso Que que eu falei dessa comp Essa comp aqui é pra roletar Eu roleto level 4 Com 8 de XP, mano Eu não compro XP e roleto nesse momento Que é tipo o momento que eu mais vou ter ouro acumulado Já tô com um EZ2 O foda aqui é que não tá vindo Não veio nenhum Tarik Nem nenhuma Ashe ainda Porque tem muito mano de Tarik Eu preciso que os caras vendam Tarik Vamos ver se o pessoal tá jogando pra Tarik Tem um cara Ó, tem esse cara de Tarik 2 Acho que ele vai jogar de Tarik Mas daí eu posso focar em pôr os itens na Leona Para de arranhar a tela do meu PC, gatinho Vai ter rank novo no Valorant? Vai? Obrigado ao Valorant pelo sub, tamo junto Tá, esse cara aí provavelmente ele vai vender esse Tarik daqui a pouco Pra pôr um TK, velho, ele só tá usando o Tarik Porque o Tarik tá level 2 O ascendente vai ser verdinho Vai seus verdinhos do caralho Flex com Milon, Kenzie, Pato Papão e Lord Sam Me odeiam mesmo Todos os meus amigos me odeiam Dale, falta um Tarik aqui Faz umas flex Uma flex não famosa, caralho Mas me chuta quando eu tô no chão Falou que meus amigos me odeiam O cara ainda me chama de não famoso Mais quatro turnos Mais quatro turnos Aí eu roleto todo meu dinheiro Que é compra de HiHo Cara, o foda é que eu tô com uma Leona só, velho Isso daqui vai ser duro Cinquenta de Gold? Não, no próximo turno Vou tá com quarenta de ouro Porque eu tenho que roletar na maior chance de vir boneco level 1 Porque a comp tem tipo quatro bonecos level 1 Então quanto mais chance de vir boneco level 1 Melhor, entendeu? Ó, vou roletar agora Pois é o que eu falei pro Yoda fazer, ó Você tem um setup pra essa comp Não tem muita gente fazendo Tem um cara de Tarik Dois Eu espero que ele venda eventualmente Aí você roleta Emblema de Dracomant Não posso pegar esse daqui Ai, 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 ai Falta espaço Falta espaço Vou vender uma Ash que se foda Falta espaço ainda Falta espaço Eu preciso de um EZ, EZ Fechei o EZ3 pelo menos Assim, o bom era eu ter fechado mais peças a level 3 Mas tipo, já fechei o EZ3 que é meu carry Eu tô de Leona 2, tô de Tarik 2 Então tipo Pelo menos assim minha Frontline já tá bom Agora eu vou upar de level, né? Porque tipo, ó, eu roletei no nível 4 ou 8 de XP Aí eu vou upar de level Vai entrar Ash em campo Eu vou ter Disparador e Jade Não, 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 não Isso aqui eu tenho que pôr em alguém Olha a Leona Que eu quero bagulho de Dracomante Ó, vamo ver, eu quero isso daqui Fechei o EZ3 Fechei a build do EZ Entra Ash em campo Entra essa Leona pra ter o Dracomante Isso aqui eu coloco na Karma Isso aqui eu coloco buff assim Fechou Agora tipo, eu reconstruo minha economia Tipo, agora eu deixo minha economia crescer de novo Eu vou pôr, na real, o Dracomante na própria Leona, velho Que é pra tipo, deixar minha Frontline mais forte, saca? Que é pra Leona tankar mais Aí era isso daqui que eu tinha falado pro Yoda fazer O Yoda roletou todo o dinheiro dele Ele não comprou nenhuma Leona, nenhum Tarik, nenhuma Ash E ele vendeu a Karma dele quando tava quase level 3 Que se foda Depois já deixa separado o clipe, ô Rei, quando eu roletando as peças aqui Que eu vou mandar pro Yoda depois Aí ó, esse cara tá meio que com a mesma comp que eu Só que ele tá tipo, guardando dinheiro Então ele vai vender essas peças daqui a pouco Ó o dano do EZ Agora eu espero uma Karma O bom é eu tentar uma Leona 3 e um Tarik 3 Só que eu não roleto mais, velho Porque agora tipo, eu não posso mais... Eu não posso mais perder ouro Tipo, eu só compro as peças que eu não vou usar, ó Pra sempre manter 10 de ouro aqui E vou... Vou tipo, jogando pra achar minhas peças Os argumentos são bons com isso daqui Tipo, ascensão é bom Porque tipo, dura bastante o combate geralmente E é bom também o de aumentar curas e escudos, né Porque o guardião daí fica procando o guardião proca com mais shield Ó, esse cara tá level 7 e eu tô 5 E eu amasso ele Acho que ele não mata nenhuma peça minha, velho Tem Drake nessa comp? Cara, se eu upar lá pelo level 8, 9, eu posso pôr Drake É porque agora eu só rebuild a economia, saca? Agora eu só vou juntando ouro Aí depois eu faço um slow roll Tipo, se eu juntar 50 de orantes level 6 Eu faço um slow roll Porque ainda tem bastante chance de fechar Karma 3 Tarik 3 Leona 3 Eu podia roletar esse daqui pra transformar num item de tempestade, né? Eu não pensei nisso Mas tudo bem Ó, o que eu falei Como eu tô de bagulho Eu tô com um bagulho lá que eu vou ganhar Os meus itens ficam trocando Então eu priorizo o Recarim Por quê? Porque o Recarim custa 4 de ouro Aí eu vendo isso E espero cair um item que eu queira Ó, Leona Aí eu vendo o Recarim Já coloco isso na Leona Que é item GMR Eu vou usar nela Vendo... Light, compro uma Leona Tem essas duas peças aqui que não é da minha compra O resto eu vou guardando E tem esse que eu quero na Leona Um item GMR é bom nela Tipo, pôr... Por... Garra do Dragão E depois eu coloco... Eu posso pôr dois itens de MR e dois itens de armor nela Tipo, duas capinhas de MR e dois coletes de armor Esse cara aqui eu acho que eu amasso ele também Ele não vai ter dano pra matar minha Frontline Antes das vezes eu ia matar a comp inteira dele, ó Então roda ali nessa comp e roda Só que... Só no próximo level E o Lee custa muito ouro pra eu deixar ele parado, saco? O Lee é um bom complemento se você não tem o bagulho de Dracomante, pô Porque se eu não tiver o bagulho de Dracomante Aí você coloca o Lee sim, você fecha a Tempestade e Dracomante É uma boa Por exemplo, se eu precisar vender alguma peça aqui pra fechar o ouro Eu vendo o Lee sim, se foda, eu não seguro o Lee sim Qual é o Daniel? Eu tô Diamante 2 O que você leva em conta pra escolher qual como fazer no TFT? Os itens que vêm primeiro e as peças que vêm primeiro Eu fui pra essa compra do EZ por quê? Porque eu peguei EZ level 2 e Karma level 2 antes do primeiro PVP, pô Aí tipo, eu tava com itens de Pandora Ou seja, eu vou conseguir fechar a build que eu quiser no meu boneco Aí eu fechei a build... a bis-build DZ Bis-build? Vocês sabem o que significa bis-build? Bis-build é tipo, você fechou a melhor build pro boneco Então tipo, tem build boa e tem a bis-build, que é tipo os melhores itens Tipo, ó, o cara tá de Olaf 2 Assassin e eu amasso ele, pô Level 7 Ele tá level 7 e Olaf 2 Assassino e eu amassei ele Dá pra trocar EZ pelo quê? Não troca EZ, gurizada Essa comp... Tá vendo, mano? Esse já é um pensamento errado Essa comp aqui, gurizada, é comp de High Hold e EZ Tipo, não tem que trocar EZ A minha comp é com EZ, pô Tipo... Você pode fazer essa comp com Karma level 3 Carry Só que a Karma foi nerfada O EZ tá muito forte, velho Olha isso, velho O EZ, ele dá 420 de dano por cada Q Ele tá de blue Então ele recupera a mana mó rápido Porque ele tem pouca mana Ele ganha velocidade de ataque adicional Aí ele tem o Disparador Que vai dar mais velocidade de ataque pra ele Ele tem o Jai Que vai dar mais velocidade de ataque pra ele E o Q dele, Krita Ele simplesmente dá muito dano, mano Ó, eu deixo esses itens só letar Porque eu não quero nada disso Eu tô com mais de 60 de ouro Então eu vou roletando até 50 Porque eu quero ver se eu fecho Leona 3 Fechei Leona 3 Agora o que que eu quero level 3? Eu quero a Karma level 3 Ó, se eu perder Eu vendo esse de sim Pra fechar 50 de ouro Essa comp, gurizada É... Você faz HiHo pra fechar SD E as peças 3 Depois você junta 50 de ouro Fica roletando até 50 sempre Pra... tipo, ó Tem 45% de chance de vir meus bonecos Aí eu quero fechar, tipo... Eu quero fechar minhas peças level 3 ainda, né? O que eu consegui fechar level 3 aqui Eu quero level 3 HiHo, gurizada É quando você roleta todo o seu dinheiro Pra procurar as peças SlowRow é quando você roleta Tipo, acima de uma certa quantidade de dinheiro Pra você não perder o bônus de ouro Tipo, ó Eu tô ganhando 5 de ouro bônus por rodada Mais 3 de vitória Então roleto só acima de 50 Que é pra, tipo, manter meu ouro acima de 50 30 de mana cada bate é roubado, tá? Mas forja... Forja aqui é roubado também Eu quero um item de tanker pra Leona Como eu quero um item de tanker pra Leona Ó, eu vou pôr isso daqui nela E eu vou pegar, tipo, qualquer um desses itens aqui Não importa qual item desse eu pego Tipo, eu vou pegar esse daqui, por exemplo E eu vou deixar aqui Porque ele vai ficar roletando até vir o item que eu quero Ó, compro as peças level 1, roleto Quero karma aqui Você pegou a resposta do que era hi-hole, Biel? Hi-hole até Z3? É, você faz o hi-hole no level 4 com 8 de XP, velho Pra tentar fechar as peças level 3 Aí quanto mais peças level 3 você fechar, melhor Você não pegou a karma? Não passou karma Se eu tivesse passado karma eu teria visto Porque ficou 3 estrelas brilhando no boneco Era Ashe, eu peguei Ashe level 2 É que não tá vindo karma porque tem mais gente fazendo Jade, velho Aí não acha mesmo Eu vou deixar esse item roletar até vir algum item que eu quero de armor ou algum item de buff pro meu time Hi-hole é roletar tudo até o zero? Sim É roletar todo o seu dinheiro Draven não tá forte? Nem tem mais Draven Ô Reiko, essa partida pode ir pro canal secundário pra gente explicar a comp do EZ Ó, faltam 2 Tarik, karma 3 Ó, vocês perceberam que não tá mais vindo as peças? Tipo, tá vindo pouca peça da minha comp Por quê? Porque tem gente usando Tarik, então tem menos Tarik Não tá vindo Ashe porque eu tô level 5 Então, tipo, daqui a pouco, na próxima rodada eu vou parar de fazer high over Vou começar a jogar de boas Eu posso pôr item na karma aqui, fazer karma de segundo carry, mano Vou fazer karma de segundo carry aqui, ó Ela vai dar muito dano Caralho Ah, o cara tá de Zaya 2, né Tem umas coisas aí que você não vai ter como ganhar, infelizmente E eu ganhei igual Nossa, ele fechou Zaya 2 muito cedo, velho Muito cedo não, né Tá quase na rodada do dragão É eu que tô level baixo mesmo Sabia que o item do Arne mudava? Todos os itens mudam aqui Porque eu tô com um item de Pandora Eu quero um item de Armor daqui Porque a minha Leona tá sem Armor Ela tem zero Armor, ó Então, Double Armor Pra mim é bom Eu vou upar e pôr Tempestade em campo Vou parar de roletar Não tá vindo minhas peças Tipo, eu tô level 5, ó Tá todo mundo level muito mais alto Então eu tenho que começar a priorizar, tipo Tem que começar a priorizar Upar de level Eu tô level baixo Ó, upo Coloco a Kiana em campo Pra ter Tempestade A Kiana vai só se matar Então foda-se Onde eu coloco ela Esse daqui vai pra Leona Pra eu já ter mais um item de Armor Faltou um Tarik Tarik 3 é importante também Porque ele dá 120 de armadura Pra... Pra uma peça minha Vale a pena ir atrás do Arne? Não vale a pena eu gastar meu dinheiro Aqui agora não, mano Eu junto Se vir Arne é melhor que Kiana Mas como veio uma Kiana Eu deixo a Kiana Que é só pra dar Tempestade pro SD Pior que... Eu vou pegar um Removedor Eu vou tirar esses... Os itens da Karma, tá? Eu trolei de colocar item na Karma Eu já tenho muito dano Eu não preciso ter item na Karma Acho que é melhor deixar a Dracomante Na Ash mesmo Na Ash, não Na... Na Leona mesmo Que é pra ela tankar mais, velho Eu preciso de Frontline Eu não preciso de mais dano Então eu vou pegar um Removedor No Dragão Tirar os itens da Karma E deixar roletando Eu acho que é melhor Até vir algum item bom pra minha comp Vem um Taric 3 De graça Esse Taric 3 foi de graça, tá? Nem tava mais procurando Ó, que assim a Leona fica com mais vida E daí ela acaba dando mais Guardião também 4 peças 3 O Dream seria se a Ash tivesse 3 também Só que como tem muita gente fazendo disparador Eu não vou conseguir Ash Vocês perceberam que eu fechei as E3 Eu não perdi mais, né? Tipo... Agora eu vou começar a cair com uns caras fortes Então talvez eu perca Mas minha economia tá muito alta Tipo... Tô com bastante ouro Tipo, ó... Minha economia tá melhor que a desse cara, por exemplo Ele tá level 7 sem dinheiro Eu tenho 50 de ouro ainda E eu ganho dele ainda Ganho? Não, não ganho não Nossa, o Olaf deu 2 hits no meu OZ, velho Se eu tivesse matado a Olaf Eu ganhava, velho Talvez você não fez ela merecido com ferro Muito difícil gravar com ferro Parece que não existe ferro no servidor O cara quer um item de armor e um removedor Pode ser reforjador também Cara, pode ser esse daqui, na real Não precisa ser removedor Reforjador também serve Tá, não quero esse item Vou deixar roletar Agora é bom eu upar pro 8 e procurar um dragão pra pôr em campo, velho Algum dragão pra ajudar a tankar Ou dragão de Jade pra ter 2 Jade Deixa parar de fazer elo merecido Porque era cansativo de fazer, mano Até conseguir gravar e tal Não, a nível eu não jogo Eu só comprei pra deixar em campo uma peça mesmo Esse item aqui era legal pra pôr na Leona Mas vou pôr no Tarik Já que o Tarik tá 3 também, ó Coloco isso 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 Essa aí Eu vou esperar até vir algum item de buff pra pôr na Karma É que esse item aqui é legal também Tipo, ele dá slow em quem ataca ele É importante O Tarik tá 3 Então o Tarik tanka um tempo também Que é exatamente um elo merecido É uma série do meu canal do YouTube Que a gente coloca, tipo, pessoas de elo mais baixo Jogar contra pessoas de elo maior É meio que um assim, pô Tipo, prova que você merecia estar num elo maior do que você tá Se você é prata Você tem que ganhar de um cara gold pra Um time de prata Quer ganhar contra um time de gold Pra provar que eles merecem untar gold, basicamente, entendeu? E daí o time de gold quer ganhar de um time de platina E por aí vai Você pegou o clip, Heiko, do momento que eu tava dando roll lá? Ó, vou roletar agora Coisa aqui que eu falei pro Yoda fazer, ó Você tem um setup pra essa comp Não tem muita gente fazendo Tem um cara de Tarik Dois Eu espero que ele venda eventualmente Aí você roleta Morela é legal aqui, né? Morela era bacana também O problema de Dracomante Pô, o que que era miragem? Veio bagulho de miragem aqui Sobrecarga elétrica era legal, tá? Eu podia ter botado miragem no Tarik Ai 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 ai... Vou roletar agora Coisa aqui que eu falei pro Yoda fazer, ó Ai 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 Ó, vou roletar agora Coisa aqui que eu 잘... Com o rolador tem o clip Apareceuее o clip Que tem, mais ele cura Mais ele dá de shield Por um item de ataque speed na Ashe Aqui, só pra Ashe bater O Olaf assassina, ele tá me cacetando Mas quando eu tiver um dragão pra tankar o Olaf aqui Fica melhor Posso pôr um dragão guardião Eu vou pra quatro guardiãs aqui, se pá, tá? Deixa eu ver, eu tô com a Nive em campo Eu upo, coloco um dragão Tiro a Kiana Coloco o guardião Pode ser, quatro guardião Acho que fica bacana, quatro guardião Tem caso não compensa Ir pro level 9? Sim Isso você tem que mais entender Mesmo, isso vai do jogo, tipo Vai de game pra game, você entender Quando que é um jogo pra Quando que é um jogo pra level 9 E quando é um jogo pra level 8 Esse daqui é um jogo pra level 8, ó Porque minha vida já tá baixando, eu tô com 39 de vida E eu não vou ter economia pra ir pro level 9 Então, tipo, eu quero upar pro level 8 Com uma grana saudável Pra roletar um dragão Um Idas level 2 Porque o Idas é guardião E ele vai me dar, tipo Vai me dar um item de ouro Ó, eu pego isso daqui Isso daqui eu vendo Coloco na Karma Vou upar Ó, veio o Idas Aí o Idas vai Aqui e o Brawn aqui Aí eu ganhei um item de ouro Esse item aqui eu não queria Será que ele seita em roleta? Eu não sei se ele seita em roleta Vamos descobrir se ele roleta Se ele não roletar Eu coloco ele na Ashe Ó, caí contra o cara do Olaf Viu o que eu falei? Que quando eu tivesse um dragão Eu ia conseguir tankar o cara do Olaf Foi agora o que aconteceu, velho Que o Olaf não conseguiu chegar no meu No meu EZ E aqui Ana? Aqui Ana, foda-se Aqui Tempestade, foda-se Tempestade aqui Só se eu upar pro 9 E sobrar um espaço Eu coloco Tempestade Mas nem é prioridade Quatro guardião aqui É muito forte, velho É, esse item não roleta Vou deixar ele na Ashe Pra ver se a Ashe estaca aí A minha prioridade aqui Era quatro guardião, velho Porque quatro guardião Aumenta pra 50% Da vida máxima de shield Eu tenho quatro guardião Pra dar shield O Brown vai dar 400 A Leona vai dar 1.700 de shield O Tarik vai dar 1.700 E o Idas vai dar 900 Se eu fechar aí das dois Aumenta pra uns mil e pouco também O item Scamalus é o mesmo Pra todos na partida? É o mesmo pra todos na partida Nossa, o cara fechou a nível A3 Essa nível A3 tá forte, tá? Ó o shield na Leona Aí agora o Idas colou Ganhou o shield também Aí agora quando o Tarik Ficar low O Tarik vai ganhar shield também Ó Passou metade da vida O Tarik ganha shield Tipo, ó Minha frontline ficou muito forte, velho Se minha frontline ficar forte O EZ, tipo Mata todo mundo Porque o dano single target Do EZ é muito alto Essa Zephyro aí Eu vou deixar roletar Pra tentar pegar Itens de attack speed Ou item de tanker pro Idas Tipo, um AWAR MOG Ou um item de Aura de attack speed Pro EZ Um ano de sub Tamo junto Sai, stack Sacou 34 no round Sacou pra caralho Porque minha frontline Bate muito E staca em round PVE também Tipo, tá stacando A Ashe ali E quanto mais AD Mais dano ela tem Se eu fechar a Ashe 3 também Dá um dano legal Tipo, um Item perfeito Que isso Depois que você me falou dessa comp Sempre nos minions me vem EZ, Leona e Tarik Cara, e essa ela é uma comp boa Pra transição também Tipo, você não precisa forçar essa comp O Hi-Ho Você faz em qual ocasião? Você faz se você sentir Que não tem ninguém com essa comp Você vai conseguir os bonecos level 3 E se você, tipo Tiver os itens bons Pra aquela comp Mas se não Você só compra as peças E vai usando Porque é uma comp forte Tipo, early game Tipo, tem um early game muito forte Ó, esse cara aí Que eu tava perdendo pra ele Vamos ver Nossa, pior que ele desbancha Meu Tarik na porrada ainda, velho Mata o Olaf É o game, velho Mata o Olaf 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 Vai, EZ Foca o Olaf Dá, Lili Se o EZ bater no Olaf Antes do Olaf bater no EZ Eu ganho desse cara, velho O problema é se o EZ não bater no Olaf E ó, Ashe estacando ali Como vai, ó 73 Talvez dê pra ir pro level 9 Esse jogo Quer dizer, não vai dar Porque vai acabar antes Ou eu vou perder antes Ou eu vou ganhar antes Vai morrer mais 2 Agora no próximo turno Nem vale a pena ir pro level 9 Quanto mais ouro eu tiver na Ashe Aqui, melhor Eu posso roletar também Pra pegar o Wydas Wydas 2 Come in E aí E aí E aí E aí Tá bom, obrigado. Voltei. Seis Guardiões é over? Seis Guardiões não dá aqui, mano. Porque não tem nada que eu tiro aqui no level 9, entendeu? A gente não tem nenhuma peça aqui que eu posso tirar no level 9. Level 9 aqui, gurizada, tipo, não é normal eu upar pro level 9, mas eu posso ou por um Tempestade pra dar um pouco de Attack Speed pro EZ, ou eu posso por, tipo, um Bardo, porque a utilidade do Bardo é boa, ou eu posso por, tipo, uma Soraka, porque a Soraka vai curar a minha vida. Entendeu? Tipo, o level 9, geralmente você coloca uma peça Complete. A peça Complete geralmente é uma peça de custo alto, porque ela tem uma utilidade boa, mesmo não tendo sinergia, pô. Vou perder. A Nivea dele vai me matar. Foca a Nivea, foca a Nivea, foca a Nivea, Z! Ai! Perdi. Tá, vou fechar mais um item e vou pegar outro item completo. Mas eu acho que eu não ganho nesse cara agora. Queria uma War Mog, não vai ter War Mog, né? Não vai estar tendo War Mog. Vou pegar esse daqui, se esse daqui sair um item de Guardião quando eu vender é uma boa. Dali, vou quebrar a Armor dos cara, vende isso, ufa! Cara, que impressionante. Não veio nenhuma peça minimamente utilizável aqui pra mim. Nossa, a Nika vai stunar todo o meu time. Estunou todo o meu time duas vezes. Ah, eu não ganhei desse cara. Esse é top 2 daqui. Eu não morro agora, a gente vai ter mais uma oportunidade de cair um item bom aqui. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, vem. Tá. Separei minha comp, velho, porque o cara tem muito dano em área. Tipo, a Niko tava estudando o meu time inteiro, velho. Isso não tava sendo bom pra mim. Então assim o cara vai demorar mais pra chegar no meu carry. Talvez dê bom. Essa é a outra parte da noção de TFT que eu falei, que é a noção de posicionamento. A noção de posicionamento é muito importante também. De acordo com quem você vai estar enfrentando, ó. Vou ganhar dele, por causa do posicionamento. Tipo, minha comp inteira juntinha contra uma comp que dava muito dano em área, tava me fudendo. Como eu separei as peças, tipo, ele começou a dar dano só nos meus tankers. Só que essa minha comp em si, ela é uma comp pra ficar junta. Tipo, esse é o ponto de posicionamento. O meu posicionamento ali não tava incorreto. Só que como eu fiquei no final contra esse cara, eu precisava me adaptar a ele, entendeu? A comp dele. Dá-lhe, Grisara. Tchau. Tchau. Tchau.